Segundo o mundo Graffiti Fest, estamos aqui com o Nelby, Nelby, conta aí pra gente qual que é o teu personagem, você faz na rua direto, conta a tua história no Graffiti também, e dá uma pincelada a respeito do evento aí também, que tá rolando, tá tudo de boa. Certo, então o evento aqui eu acho legal assim pelo seguinte, é algo diferencial, né, aqui na Zona Leste e tal, porque aqui na Zona Leste, dificilmente a gente consegue encontrar um evento, né, um espaço e tal, pro pessoal tá pintando. E aqui nesse lado aqui, Penha, Hermelino, São Miguel, existem diversos artistas, né, com diversas modalidades assim, os caras puxam mais pro Trawap, pro Bomb, assim, né, tal. E esse espaço aqui, hoje, né, no caso, especificamente, a gente encontra de todos os tipos de arte, né, no caso, caras que são focados mais no Bomb, né, que é algo já mais, o legal, algo mais trabalhado, né, tal. E o legal é que a gente encontra o pessoal, troca uma ideia e tal. E esse personagem aí, esse personagem que você costuma fazer na rua direto? Então, esse personagem aí é o que caracteriza, assim, mais ou menos, me identifica, né, tal. Eu coloco, que nem hoje, eu coloquei aqui, expondo com o que a gente trabalha, tal, o extensor, hoje em dia, né, os sprays e tal, e também com a variedade de skate também, às vezes eu envolvo ele no skate também, que eu curto pra caramba, né. Legal, Nelby, pô, obrigado pela presença aí, esperamos pros próximos. Valeu.